Oi, agora fazendo um vídeo, nevou semana passada, domingo, mas hoje fez 14, 16 graus, eu tô aqui no deck, primeira vez que eu estou saindo de manga, desde que eu cheguei, mas tá frio ainda, tá 14 graus, mas é aquele friozinho de inverno do Brasil assim, e aqui saiu o aguaceiro hoje de lá, na rua, lá na... E nem choveu, foi só aqui, ali nas plantas, tá cheio de água, é só a neve derretendo mesmo, é a neve derretendo, as ruas estão todas molhadas por conta da neve, o telhado das casas já não tem mais neve, dá pra ver lá, não tem mais neve, as árvores já não tem mais neve, agora é o finalzinho do dia, bem finalzinho do dia, eu só quis mostrar aqui o gelo, disse que semana passada tava... o pessoal tá bem triste que tá acabando a neve, não vai ter mais a estação de esqui, eu acho que ainda vai fazer frio mais um mês e pouco, depois já começa a esquentar, hoje o Thiago já saiu de manga, sei lá, sem muitos casacos, sem muitas coisas, eu tô aqui, tá bem insuportável, e tá... e lá tá acabando o dia, tá escurecendo, tá bom? Era só pra mostrar, beijos!